Até o momento, e friso, até o momento, a campanha eleitoral é de uma pobreza franciscana no campo das propostas, dos projetos para o nosso país, que vive a crise mais séria das últimas décadas, no mínimo. Se não, a crise mais grave da história do Brasil republicano. Acho que todos nós esperamos que num processo eleitoral tão importante como esse, os candidatos, e são muitos, mais de uma dúzia, mas fundamentalmente são cinco, seis candidatos. O resto estão aí só para fingir que é candidato. Eles apresentam propostas para o Brasil, propostas. Sai do terreno do fuxico, da crítica fácil, da desqualificação do outro, da frase feita. Chega de ter a foto com o cachorrinho, com criança no colo, ninguém aguenta mais isso. Precisa ter proposta concreta. Por isso que o eleitor está decepcionado com o processo eleitoral. Porque ele não encontra nos candidatos, até o momento, friso, esse compromisso com o país. Nós somos um grande país, temos uma economia entre as mais importantes do mundo, temos uma classe empresarial extremamente dinâmica, um empreendedorismo incrível. Temos revoluções que foram feitas no Brasil no campo econômico, que o Estado não teve qualquer interferência, como, por exemplo, a grande expansão vitoriosa do agronegócio, etc, etc, etc. Nós podemos listar. Portanto, eu insisto que nós temos uma sociedade civil extremamente dinâmica. Mas, do outro lado, uma elite política arcaica. É como se a elite política estivesse no século XIX e a sociedade civil no século XXI. Então, portanto, nós temos essa fratura. E essa fratura vai ter de ser resolvida, cedo ou tarde. Eu espero que, no processo eleitoral, se qualifiquem um pouco os debates. Porque, observe, até o momento, que ideias, ideias em termos, não de fala, mas de projeto, foram apresentadas pelos candidatos até agora, dos principais candidatos. Nenhuma. Nenhuma. Ou então, fica na base do tiroteio. E aí, nós temos um senso moral, ético, incrível. E eu insisto, porque eu falei hoje já duas vezes nisso, falarei pela terceira vez. Eu discordo das opiniões do general Mourão e externei aqui diversas vezes, que é candidato a vice-presidente na chapa do deputado Jair Bolsonaro. Ontem eu falei várias vezes sobre isso e tal. Porém, ele tem todo o direito de ser candidato. Isso não há nenhum problema. Mas, evidentemente, qual o problema se ele colocou a sua vida a serviço do país? Que não é fácil você ter toda uma carreira longa de militar como ele tem e tal. Portanto, a questão que se coloca é que o Brasil não fica horrorizado, ao menos os petistas, de um presidiário ser candidato. Mas fica horrorizado um general ser candidato a vice-presidente. Quer dizer, espera um pouquinho. O presidiário pode e o general não? Por quê? Portanto, eu fico aguardando que as ideias, propostas, projetos, sejam apresentados pelos candidatos. Porque nós vemos uma eleição importantíssima e não é possível viver a base de slogan vazio.